Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. O link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar. Fechou? Vejo todos vocês lá. É nóis, guys! ... nas mãos do Cacerato e também uma flash pelo safe. E bora lá que já começou o acelero aqui pela A, já tem os utilitários sendo feitos. Round rápido aqui por parte da Fúria, já consegue primeiro a Bat-Wart. Vai ganhando espaço, bomb site dominado, vem para o plant da C4, jogadores, Brook. E fica aqui na brecha da Smoke tentando pegar os jogadores nessa passagem do CT. E agora sim, confirma o plant da C4, retake para a equipe da Faze no 4 contra 5. Já tem os utilitários sendo feitos, avança aqui pelo CT. Vai ter a troca zero, olha o drop sem enxergar nada, já consegue o abate. Yuri leva dois jogadores e o drop finaliza. A última aqui, o ponto da Fúria, 1 a 0. Agora eu pausei lá para te esperar e cedeu o F5 aí. Agora quem tem que dar F5 aqui sou eu. Oh, Deus. Deus do clean feed hoje não ajuda. E tem os utilitários sendo feitos por bomb site da explosão da Fúria mais uma vez. Trabalhando, acelerando. Tem o Ryan aqui tentando editar os jogadores da Fúria. Vai sofrendo na passagem aqui os jogadores da Fúria, mas tem o bomb dominado. C4 no chão. Cai já o Yuri. E 5 contra 4. Agora mais uma vez o trabalho de retake para a equipe da Faze. Agora com a vantagem numérica, né? Com o armamento também superior para esse round. Só que tem o avanço pelo CT. O drop de lado é punido. Somente agora o Heart aqui pelo sanduíche. Ele que tem uma MAC 10 nas mãos. Aqui o avanço acaba punido. Tem as trocas aqui. Somente Cacerapha compra 5 jogadores eliminado. E o primeiro ponto da Faze. Uma compra full, né? A WP e AK47. O Heart está aí na troca. Consegue levar 2 jogadores. Aqui já foi na vantagem. Consegue salvar o seu companheiro. Sempre presente, sempre fortalecendo. O Tuga aí também que está aí. O Bukaiser. E um salve também para um. É muito bom dentro da Mireja. Vamos ver aqui esse avanço pelo olho. E um salve aí no TV Bruneira. Mandou aí a raid. 15 pessoas chegando aqui para acompanhar junto com a gente. Sejam bem-vindos. Obrigada aí pela raid. Aqui já tem o avanço pela A. Já cai o primeiro jogador. Vem sofrer no progifar. Vem o card de um praga. Gente, mais um abate. E olha as trocas rapidamente. Agora é só o safe contra 2. Ele que tem a C4 nas mãos. Mas tem a WP na jungle. E é eliminado. Ponto da face. 4 a 2. O marcador. Pera aí. Já os utilitários sendo feitos. Ficando totalmente cercado o jogador aqui pelo L. Vem o avanço do Fúria. Acaba sendo punido. Cai no cadente. Aqui o cacerato. Tem a trade. Drop. Finaliza o Kerrigan também. 4 contra 2. E mais uma vez o domínio aqui de bombe por parte da Fúria. Vantagem numérica. E plant da C4 confirmada. Não conseguindo cobrir. Então é um bom aproveitamento da Fúria. A Fúria que consegue fazer pelo domínio do meio. Uma variedade tática muito grande. 4 para a Faze agora com a WP nas mãos do Broke. E mais uma vez a Fúria ganhando espaço pela região do meio. Consegue ali surpreender. Só que tem avanço no meio da Smoke. E o Rilepa melhora. Acaba sendo punido. O Arte é 4 contra 4. 4 contra 4. As trocas pelo meio. A equipe da Faze começou a entender como que está funcionando a região do meio para a equipe da Fúria de início de round. Mas vai ter avanço para B. Com dois jogadores aqui por parte da QCT. E já tem os utilitários sendo feitos. Aqui já tem a movimentação por parte da Faze. Chega mais um jogador aqui. O AWP pela janela aí do mercado. Tem a passagem. Safe. Cava a mira. Drop. Já tira o QG aqui do round. Olha a vantagem numérica. Seguindo por aqui. O Broke acaba não acertando esses disparos. O Drop já pelo combo. Cacerato vem encaixando o disparo. Safe. Leva mais um. O Broke sozinho agora contra 3. Leva dois jogadores e tem informação da C4. Cacerato e Yuri sozinhos aí contra o Broke que se reposiciona, né? Vem pelo mercado. Tá com a WP nas mãos. Esperto com as costas. Mas abandonou a C4, né? Abandonou a C4. Vem se reposicionando de volta por aqui. Vai fazendo abertura. Tem ainda Yuri ali pelo L. E o Cacerato pela van. Consegue encaixar os disparos. Finaliza o jogador e traz o round de volta. Nuno ponto confirmado para a equipe da Fúria. O Palácio pela caverna. Tem a Molotov. Acaba atrasando mais a movimentação. E o Art vai fazendo abertura. Tem a informação. Não fez o disparo. Que beleza. Vem avanço pela caverna. Consegue o abate. Vai ter as trocas. Safe sozinho aqui pela caverna. Vai ter o avanço do Hopes. E a kill é confirmada. 3 contra 3. Ele que está de AWP aqui. Leva mais um jogador ao chão. Está com a C4. Erro o disparo de Yuri. Aproveita. Encaixa o spray. Confirma o abate. 2x2. E vem. A passagem para o Bomb. Não acertou o disparo. Apenas 8 segundos no relógio. Confirma o clutch da C4. Tentos disparos varados. Cai o Yuri. Cai o Art também. Aqui é ponto da Faze. 10 a 4. Não consegue aí essa ova. Novamente. A realidade é que de novo ele não acerta esse disparo. Mas finalizado. Agora o Art Drop tem a troca. E é um 4 contra 4. 4 contra 4. Entrada acontecendo aqui para o Bomb. E o site da Assafe já leva mais um jogador ao chão. Vem na vantagem. Só que tem o Broke de AWP aqui no CT. Leva o Safe ao chão. Vai tendo aí a igualdade numérica novamente. 3 contra 3. Trabalhando aqui para segurar os avanços. Yuri pelo banco. Vem coletando informação. E olha o Drop. Olha onde está o Drop. E acaba sendo punido aqui o Yuri. New Kerrigan está esperto com a região da B. Vem para aqui. O mercado acaba sendo punido e eliminado. Tem a movimentação da C4 já chegando lá pelo tapete. Para esse Bomb site da B. Aqui é um 2x2. Último round da primeira metade. E olha o Drop. Que trabalho. Leva mais um. Fica no 2x1 com a vantagem numérica. E o plant da C4 já feito. E tem que ir né. Último round dessa primeira metade. Podendo ser aí. Um 10x5. Um 11x4. Vantagem numérica na Fúria. Vai ter avanço pelo mercado. Bem posicionado ali. O Drop acaba sendo punido. O Cacerato cai também. E olha o clutch do jogador encaixando. Vai buscar sim. O quinto ponto é dentro. Volta pistol na tela. Face no lado TR. Fúria no lado CT. E avanço rápido pelo meio aqui pela caverna. Cacerato com o primeiro abate aqui na conta. Primeira kill a favor da Fúria. E olha os disparos. O Art já vai garantindo mais uma aqui. O Cacerato leva mais um jogador também. Acabam os disparos aqui do Art. Safe chega pra finalizar. Carregando sozinho. Eliminado. Ponto da Fúria. 11x5. E aí avanço do Art. Só que vazou o pezinho, né. Vaza o pezinho na Smoke. Avançou ali um pouco demais pelo L. E tentou, quem sabe, surpreender os jogadores. Acaba punido. E a primeira kill a favor da Faze nesse áudio armado. A segunda também já garantida. Vai ter as trocas. O drop finaliza. Vem o Carregando pra trade. Kill rápida. E é um 4x2 a favor da equipe da Faze. E já tem Yuri posicionado aqui esperando o avanço dos jogadores. Mas já vai ser punido de costas. Eliminado. Safe sozinho agora contra 4. Vai ter as trocas. Desencontrado. Ponto da Faze. E safe. Passagem pra Jungle acontece. Garante o abate. Yuri finaliza. Leva dois jogadores ao chão. Acaba sendo punido na troca. Vai tendo avanço. O Carregando pelo Palácio ali. Totalmente cego. Traz essa Molotov pra cima do Art. E Cacerato que finaliza. É um x4. Vantagem da Fúria mais uma vez. E vai caindo o drop. Cacerato. Safe. Leva melhor. Consegue voltar a pontuária. Consegue, né. É um 13x7. Mais um round acontecendo. Tem o domínio do espaço aqui do Carregando. Mas foi surpreendido pelo Cacerato. Eliminado o jogador. Primeiro aqui o a favor da Fúria. 5 contra 4. E o Art. Especial com a caverna. Tem o safe pelo CT. Yuri pela Jungle. E mais uma kill confirmada aqui pro AWP. E ele que pega a passagem lá pelo meio, né. Elimina o jogador entrando na ligação. Mantém a vantagem pra Fúria. Vamos ver. Aqui já não tem tantos utilitários aqui da Faze pra tentar o domínio do Bombe. E vem um avanço. A arte tenta se reposicionar, mas acaba sendo punido. Vai ganhando espaço aqui no Bombsite da A. 40 segundos no relógio. E tem as trocas. E Yuri leva o primeiro jogador na passagem. Vai se reposicionando, chamando atenção. Garante os disparos, mas não tinha bala na M4. Puxa o USP. Finaliza. Leva dois jogadores com a USP. É ponto da Fúria. 14x7. Já avançadíssimo. Não viu. Não viu. O safe acaba ali não tendo a informação do jogador eliminado o drop. Agora sim. Tentos disparos. O arte chega pra finalizar. Garante o abate. É 4x4. Só que já tem avanço pro Bombear. Isso que tá ganhando esse espaço. Cacerato pelo CT. Tem jogador no palácio. Yuri que tá avançadíssimo por ali. E acaba sendo punido o arte. Mas ganha espaço. Vai pro plant da C4. O Broke já tenta finalizar ali o safe. C4 no chão. E Yuri foi explotado no time. Eliminado. Cai o safe. Sozinho o Cacerato contra 4 jogadores. Acaba não acertando o spray. Eliminado. Ponto da Faze. E 15x7. Carenho de me baixar. E se eu fosse falar, eu ia falar 6x8 ainda. Eu não ia falar o... Ia tá pra baixo. Tava 6. Então vamos por aqui. Primeiro aqui. Já na conta da Furio Drop. No avanço aqui pela caverna. 5x4. E reseta a Faze pro Bombe Site B. Tem avanço do safe. E tira a mira. Kerrigan faz o avanço. Finaliza o arte. Mas Yuri tá por aqui. Tem a Trade Kill. E o safe. Já tem informação. Garante mais um abate. É 4 contra 2. E vem na passagem. Brecha da Smoke. Erra o disparo. A Flash é punido. 3x2 aqui. Vem Cacerato tentando os disparos. 50 segundos no relógio. O Cacerato leva o jogador. Sozinho o Broke contra 2. E é 1x1 agora. Broke versus Drop. Eles que estão aí com a metade. É o Broke. Ai meu Deus. O Drop tá pelo tapete. Não viu. Tem o clique. Vai fazendo abertura. Tá esperto com o mercado. Vem no plant da C4. E olha onde ele plantou. Olha onde ele plantou. Mas vai entrar na mira do Drop. Eliminado. GG pra Fúria. 16 a 8. Está cansado das suas skins? Quer fazer aquela grana extra na sua conta? Então venda seus itens de CSGO na melhor loja do Brasil. A Spice Store. A loja oficial do canal. Feita para você. 100% de segurança na hora de comprar ou vender suas skins. Os melhores preços do mercado. Rapidez no atendimento. O lugar perfeito para montar seu inventário dos sonhos. E aí? Tá esperando o que? Utilize agora mesmo o cupom ARTS para ganhar mais desconto na sua primeira compra. ARTS Best Store. O mundo das skins. Sem burocracia. Vamos ver. Molotov. Flash. Flash, né? Aqui por parte da PZ. E acelerando a entrada para o Bomb Site da A. Veio o Molotov. Tira o posicionamento do Cacerato. Vai tendo os avanços. Tem as trocas. Cacerato já é punido. Cai também aqui. Yuri safe. Olha a vantagem. ARTS finaliza aqui. E o Twins. E vem no 4 contra 2. Tenta pegar a informação. Ele tá sozinho aqui pelo Cat. Enquanto o Drop tá marcando ali a passagem do fora. Vem a Smoke Broke. Ali do lado do Zuto. Vai tentando disparos aqui. ARTS finaliza mais um. Vai trabalhando em dupla aqui. Os dois jogadores de mãos dadas. Drop também consegue o abate. Finaliza o Hopes. É sozinho agora contra dois jogadores. O Drop que mira. Que mira e que bala. Bala brava. Raro pra cima dos jogadores. Trinta segundos no relógio. Vai o avanço. ARTS leva um jogador. Tem o safe pra garantir mais um abate. Caem dois players pra cada lado. Yuri. Já finaliza o Kerngan. E agora a vantagem da Fúria. 3x2 tem Yuri pela rampa. O Hopes veio pelas costas. Consegue punir o jogador. Mas o tempo tá cada vez menor. Apenas dez segundos no relógio Cacerato. Ele que vem pelo Breaking Bad. Tem o plant aqui acontecendo. Faz a abertura. Acelera pro boom. Drop finaliza. Cai o Hopes. 1x1. Cacerato leva. Vai pro defilso. Segundo ponto da Fúria. E o drop volta a fazer parte de situações de 2x todos. Então você teve um pistol. Da qual a Fúria ganha num 4x2. E aqui num 2x2. Muito bem trabalhado pelo drop. Fazendo o trabalho aqui pela Double Doors. Consegue a capitalização de quem estava colocando essa C4 no chão. Que era o Twiz. E passa a informação da passarela. Que era o Hopes que tava por ali. E o Cacerato fazendo essa bolinação. 2x0 Fúria. A Faze que coloca C4 ao chão mais uma vez. Então sim, consegue ter dinheiro. Principalmente pra jogar esse 2x3. Não possibilitou a isso. O haste acaba caindo. Vira um 3x1. Porque se não for nessa NUC. Pelo menos a gente sabe que aqui vai ter The Sider. Exato. Então empurra brasileirinho. Porque aqui já vem acelero da Faze. A primeira kill tirando o drop aqui do round. Cacerato, safe e faz as trades. Olha aqui. Olha a vantagem da Fúria acontecendo. Cacerato e safe. Cai em sequência. Agora somente o Rai contra 3 jogadores. Ele que vem aqui pelo miolo. Já sabe o posicionamento. Vai quitar os disparos. Finaliza o arte. 2x1. Ele não tem a C4. E vem conseguindo os abates. Esperando o avanço aqui na brecha da Smoke. Mas não vai acontecer. Yuri. Pelo bomb. E também aqui o Cacerato pela casinha. Por cima da casinha. Tem Smoke na passagem. Vai se reposicionando. Yuri. Já foi espotado. Acaba sendo eliminado. É 1x1. 1x1. Agora já com 3 kills na conta. O jogador tem R. Cacerato com apenas 9. E tem 32 segundos. Ele recua lá pelo fora. Inimigos do Valoriza. Exato. E aqui será que vai ter aí o clutch? Leitura do Cacerato. Cacerato muito bem posicionado. Ele pode pegar o jogador de costas. Mas ele está esperando o avanço. Ali. Pelas costas. Muito bem posicionado. Que leitura realmente. Bia. Pusperto com o avanço. Aqui pela B. Já tem informação. Tentou os disparos. Veio Molotov. Já tem dois jogadores aí sem vida. E vai direto para o plant. E drop. Consegue ali. Encaixar os disparos. Cacerato. Finaliza o jogador. Yuri também leva o abate para a conta. E não cura que tem uma flash apenas para ser usada aqui. É nesse retake. Vai ter no strafe. Yuri já foi explotado. Acaba sendo eliminado. Tem avanço pelo Breaking Bad. Apenas um devido. O jogador do safe vem sofrendo para os disparos. Garante o abate. Drop. Cai também o Hopes. Somente o Guerrero agora contra quatro. Encontrado pelo Cacerato. Eliminado. E grita, Guerri. Porque é mais um ponto para a fúria no Vira, Vira, Virou. Smoke feita. Flash bem. E o tempo está cada vez menor. Quatro contra quatro. O safe leva o primeiro na passagem. Acelera. Fazer para o Bombsite da B. E olha o Yuri. Muito bem posicionado. O safe leva mais dois jogadores. Sozinho, Broke. Encontrado também. O quinto ponto veio para a fúria. Yuri. Vai fazendo a abertura. Lentamente. Ganha espaço. Ryan está tentando ganhar aqui esse espaço do terra. Mas vai entrar na mira do Yuri. Que encaixa o spray. Finaliza mais um jogador. E olha o Drop. Muito bem posicionado. Novamente o tempo aí. Sendo curto as trocas. Yuri no meio da Smoke. Ele que já tem as três kills na conta. Drop finaliza. Vai tentando a entrada. Broke. Encontrado também pelo Drop. Mais um ponto confirmado para a fúria. Agora se reposiciona. Consegue levar mais um. E vem ainda buscar a kill pelo metal. Nessa passagem. E a phase numa explosão para o Bombsite da All Drop. Já freia toda a movimentação. Leva dois jogadores ao chão. Yuri captura o Hopes. Aqui é cinco contra um. White finaliza dois jogadores também. Ponto para a fúria. A primeira metade já. Esperando o avanço. Tem já domínio acontecendo. Smoke aqui na entrada do Bombs. Foi espotado. Eliminado. Hopes leva dois num spray. E aqui o Adon. E aqui a phase. Acelera o round. Trabalha melhor as suas utilidades. Tem o Ash também nas trocas. Ryan tenta os disparos. Cai e já o Drop. Vantagem numérica para a equipe da phase. Quarenta e cinco segundos. E o avanço. Novamente o avanço. Punindo aí a equipe da fúria. Cai o Drop. Vem tentando os disparos. O Ash é eliminado. Cacerato sozinho agora contra cinco jogadores. Aqui já é difícil, né? Aqui já é difícil demais. Jogador pelo Bomb. Dá. O Bombsite da B, que é dominado agora pela equipe TR. Para confirmar mais um plant de C4. É, um round totalmente bagunçado. Essa é leal. E olha o Furi. Que trabalho, hein? Totalmente agressivo. Duas kills na conta. Veio a trade. Mas é um quatro contra três a favor da equipe da fúria. Pior, hein? Pior. É uma usina nuclear. Como é que não explode tudo, né? Fica a questão. Fica o questionamento. Fica aí. Todo um drama. Avanço acontecendo. O Cacerato tem a trade kill. Trinta segundos no relógio. O Zip é deletado. O Cacerato leva mais um. Fica somente do ex contra dois. E ele que tá aí com cem de vida. Uma flecha, uma molotov. Dezoito segundos. Pra completar esse plant da C4. E vem a molotov. Tira o posicionamento. Mas avança ali no meio da molotov mesmo. Cacerato chama a atenção e o Arte finaliza. Ponto da fúria. Nove a cinco. Ate, acelero pra... Acelero pelo Hopes. Ele consegue um abate. Safe. Cacerato. Já vai tendo as trocas. O Yuri consegue informação. Deixa o jogador com três de vida. Mas é eliminado. Três contra três. Acelera aqui a entrada. Safe é eliminado. E a vantagem fica pra Faze. Ih, olha o avanço. Cacerato finaliza mais uma kill. 2x2. O Arte chegando aqui pela rampa. Tem o Kering ainda pelo bomb. Fez o plant da C4. Vai fazendo a abertura. Abate confirmado a falta. Metade o tempo da C4. Vem a flecha. Garante os disparos. Cacerato finaliza. Vai pra mais um ponto. A fúria fecha no 10 a 5. Com a primeira metade. Vai manter aí esses pontos. Vai ter avanço pra área. O Broke é aqui marotando atrás da porta. Vai tendo um avanço. Garante a primeira kill. Encaixo de disparos. Queens vai garantindo aqui as kills. E já leva três jogadores. Se reposiciona. Acaba sendo punido. Yuri sozinho. Conduto. E vem buscar. Veio buscar. Faz a abertura aqui da porta. Fecha na verdade. Agora sim. Yuri finaliza 1x1 na tela. 45 segundos. 40 segundos no relógio. Yuri tenta a troca. Acaba sendo eliminado. É ponto da... O lado bem da equipe da Faze. E a WP na mão do Broke, hein? A WP e ele que tá pelo duto. O Arte finaliza o Rain. Primeira kill já confirmada. Aqui pra fúria. O Arte vem pelo fora. Cai pelo terra. Leva mais um. E olha aí o domínio. Olha o domínio. Porque cai em sequência o safe e o cacerato. Volta a igualdade numérica. Um 3x3. O Arte aqui pelo terra. Tem o AWP. O Broke acaba sendo punido. O Drop tenta marotar aqui. No avanço do bombe. Vai caindo um jogador pra cada lado. 2x1. O Arte sozinho. Contra dois. Mas a C4. Olha onde ela tá. Tá a favor do Arte. Só que disparos varados aqui pra cima do jogador. 4 aqui. O Drop, né? Junto com o Arte. Vamos ver. Eles vão apostar nesse bombsite da A mesmo. Porque tem apenas 14 segundos no relógio. Tem que ser por aqui. Esperto com os posicionamentos. O Arte vai pro plant da C4. E o Hopes no avanço. O Drop não tá vendo a passagem. O Arte pelo bombe. Vai ganhando espaço. E que time. Que abertura. O Drop vina. Ele que gosta da Zeus. Vai tendo a passagem. No strafe. O Drop posicionado. E sim. Veio aqui o Kazeus. Eu não tenho maturidade nenhuma com esse abate. E do jeito que vai ao jeito que vem, né? Olha o Ren onde já tá. Meu Deus do céu. Não tem um anti-lurker a fúria. Não tem. Somente safe aqui no miolo. Vindo pela casinha. Vai ter o contato. Só que pode ser punido. Porque o Ren tá chegando perto. Que frieza. E que tapa. Leva aqui mais uma kill. O Cacerato confirma o abate. E é round basicamente proibido. Aqui da 6. E olha os abates encaixando. Cai também o Drop. E Cacerato. Na 3 de kill. Já tem informação do jogador ali em Break Bad. O Goldor aqui tem 2 jogadores. O Green vai fazendo a abertura. Consegue o abate. 6 de vida. Cacerato sozinho contra 2. Vai no barato. Finaliza o Broke. No avanço. Não encaixe o disparo. O jogador tinha apenas 8 de mim. O jogador. Meu Deus. O Broke leva ali mais 2 kills a favor. Agora tá face. O que está acontecendo aqui? O Ren já leva mais 1. Somente o Drop e pouca vida. Acelera a entrada pelo Duta. Equipe da Fúria vai rumo ao Bomb Site também. Mas o Ropes corta aí a movimentação. Tirando o Yuri do round. E é Drop 1 contra 3. Já tem jogador pela rampa. Faz a passagem. Não teve a informação. Garante aqui o plant da C4. E vai trabalhando no clutch. Mas o Ren já tava avançando. Acelerar tanto. Os utilitários sendo feitos. Vem. Avanço. O Karr não acerta os disparos. Finaliza o primeiro jogador. O Drop veio. Garante a trade. Mas tem twins. Já leva mais 1. Aqui é 4 contra 3. Vantagem numérica pra equipe da Faze. E cai. O jogador é 3x2. 3x2 Arte. E safe agora. Trabalhando aqui as trocas. O safe é punido. Sozinho o Arte de Mac 10 contra 3 jogadores. Ele que entrou pelo Duto. Agora vem pelo Secret aqui pro fora. Mas o Ren tá bem posicionado. Tá com a leitura. Garante o abate. E o empate veio. 11 a 11 no marcador. É. Não tá dando certo. Tá difícil aqui. E vem pra primeira aqui o equipe da Fúria. Só que Yuri com 19 de vida. Não acertou os disparos. O Brook acelera e tem a troca. Mais uma aqui confirmada pro Yuri. E troca o armamento. Fica com essa WP agora nas mãos. Pra tentar quem sabe ter esses abates ali pela região do fora. O Hopes marcando o troféu. Vai garantindo a primeira aqui. O Arte acaba sendo punido. Perde ali a C4. E tem o safe. Safe com a WP também ali esperando a abertura do Hopes. E olha que time perfeito. Olha aí o disparo certeiro do safe. Mais uma aqui confirmada. 4 contra 1. Doí sozinho agora contra 4. Ele que tá pela garagem aqui na região do fora. Sabe do posicionamento ali do Yuri. Mas Bombesite pode ser dominado aí a favor da Fúria. 40 segundos. 45 segundos, né? No relógio. Yuri vai se movimentando agora pra ganhar o espaço. Crava a mira por aqui. Mas tem que tá esperto. Tem que tá esperto. Viu o braço do jogador. Não acertou. Disparo. Crava a mira e garante o abate. 12 a 11. É ponto da Fúria. Fica ali com 60 de vida. E vem o Arte. Ai, que time. Agora sim. Encaixa o disparo. Consegue finalizar o K. E ganha e ganha 5 contra 3. Tiraram a coleira do homem. Tiraram. E deixa sem. Foi a Zeus, né? Ela... Foi a Zeus. A Zeus e co. 5 contra 3. Entrada pro bomb site da Albro que finaliza o safe. Vem o Twins encaixando os disparos. O Arte leva mais um. Abertura. Que isso. 3K na conta do Arte com essa WP. Hope sozinho agora contra 4 jogadores. Ele que tá pelo fora. Vem no terra. Vai tentando aqui ganhar esse espaço. Já tem a troca. Yuri finaliza. É ponto da Fúria. Fica aí já a dica. Pra quem tá acompanhando. O Twins já consegue o primeiro abate. O espado ali. O Arte. Cacerato drop. Vai garantindo já mais 2, 3 kills por aqui. Vantagem numérica. Cacerato tá esperto por aqui. O Rain finaliza. Levo o abate mais uma vez com a USP nas mãos aqui. Os jogadores vão encaixando e encontrando eliminações. Não é possível. E o Safe consegue duas baixas e busca o ponto de volta. É da Fúria. Nessa região tem jogador ainda lá pelo Miolo, né? E olha a troca. Bem posicionado. O Broke já finaliza. Cacerato. Tem duas trocas. Kérigan. Yuri traz de volta. Cacerato mais uma kill. É 3x3. Olha o Safe. Que abertura. Rain finaliza. 2x2. Agora na tela mais uma kill confirmada pro Safe. Agora é 1x1. Plante da C4. Ele tem apenas 21 de vida. Hopes aqui pelo terra. Espero a movimentação ali do Safe. Ele que tá pelo bomb. E é 1x1. 1x1. Hopes esperando o time. Já tenta os disparos. Tem a informação agora o Safe. Tem a informação. Vai estreifando. Eliminado. Eliminado. Deu ali o bracinho. Hopes aproveita os disparos e confirma. Mais um ponto pra Face. E volta a pontuar 14x12. É Vi que é aqui. Vamos lá. Os times começam a jogar. Vai ser no fora, né? Safe já posicionado ali pra tirar o posicionamento dos jogadores. Com essa balotove vai ter o avanço de Yuri e arte de mãos dadas. Ren tá pelo terra. Vai pegar a informação. Tem aí a sombra do jogador. Garante os disparos. Não acerta a eliminação. Agora sim, uma kill pra cada lado. E acelera a fúria. Cacerato. Leva mais um. Drop. Deleta o jogador do round. 4 contra 2. O Kagan vem marotando por aqui. Leva dois jogadores ao chão. Cacerato. Tem a troca. 1x1 Yuri com 100 de vida. Acelerou. O que? Não, Bia. Acelerou com uma faca da mão. É o trabalho aqui do capitão. 4 baixas. E a equipe da Face, né? Volta a pontuar. É que a da fúria como gosta de complicar coisas que tendem a ser fáceis, né? Exato, Bia. Era o proibido. E olha a compra da fúria agora. Vai ficando na desvantagem. É um pistolete. E AK somente nas mãos do Art. Esses rounds que não podem acontecer porque pode prejudicar toda aí a sequência, né? Desse mapa. Vai tendo as trocas. Vem ali pegando mais uma aqui. O Art finaliza o jogador. Cai em sequência. Olha o safe. Meu Deus do céu. Olha o ski. Esse trabalho. Leva já dois jogadores. Busca vantagem numérica e o ropes. Acelera aqui pelo metal. Tenta o disparo. Chama atenção. C4 no chão. E é 3x2. Rain finaliza. Garante aí o 2x2. E vai trabalhando no retake. Rain leva mais um. Aqui é safe sozinho contra dois jogadores. Tá por cima da casinha. Vai garantindo os disparos. Finaliza. Eu acredito. O rope está com apenas 6 de vida. Valorizou safe. Paciência. Ele está no bombe. Vai tentar o defuse. Já chegou a mais da metade aqui a C4. Vem se reposicionando com a faca na mão. E tem o clique. Tem o clique. Chama atenção. Vai fazer abertura. E GG. Garante a vitória. Que round do safe. Sensacional. Aqui o trabalho do jogador é 4K na contra e a vitória. A sua. Música 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 Música